dá para você sacar sei lá uns r$ 5 aqui no aplicativo r$ 10 por dia hoje eu vou apresentar para você dois aplicativos de saque rápido tá e são dois joguinhos bem divertidos e o melhor de tudo os dois estão pagando e um desses aplicativos aqui pessoal tem saque de até r$ 500 mas será que ele realmente paga esses r$ 500 Será que vale a pena você dedicar o seu tempo nesse aplicativo para você tentar sacar esses r$ 500 fica comigo até o final desse vídeo aqui que você vai descobrir tudo beleza eu vou mostrar direitinho como que funciona os dois aplicativos e como que você vai sacar dentro dos dois aplicativos tá e nesse vídeo aqui pessoal tem 33 bônus especiais para vocês que assistirem até o final tá bom esses três bônus vai te ajudar a ganhar muito mais dinheiro na internet então fica aí beleza eu já vou pedir o seu like Zão né se você gosta de aplicativo que paga rápido já vai fortalecendo o like Zão para gente aí e se inscreve no canal se você não é inscrito até agora aperta no botão vermelho aqui embaixo se inscreve porque aqui todo dia tem dois vídeos novos para você aprender a ganhar dinheiro apenas utilizando o seu celular então vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves primeiro aplicativo de hoje é esse daqui pessoal vocês vão ver que o saque dele é muito mais muito baixo e é rápido de você sacar tá bom e você pode solicitar o seu saque no pics beleza essa empresa aqui é conhecida muitos inscritos já conhece os aplicativos dessa empresa lançaram mais um e tá muito fácil de sacar então aproveita beleza e para você fazer o download desse aplicativo e do próximo no decorrer do vídeo explico para você está vou explicar também como que vocês vão encontrar o nome dos aplicativos muita gente pede aí eu qual que é o nome qual que é nome vou explicar como é que vocês vão saber o nome do aplicativo beleza e ó me segue lá no meu Instagram oficial link dele tá aqui no comentário fixado sempre que tem prova de pagamento eu mostro em tempo real para você está e se você ver qualquer outro Instagram com a minha imagem é fake não acredito tá e me chama também no meu WhatsApp o link do WhatsApp tá aí no comentário fixado me adiciona na sua lista de contatos para a gente poder trocar ideia tá a gente vai ter um contato mais próximo aí eu respondo vocês através desse celular aqui tá o mesmo celular que eu gravo os vídeos então vamos lá galera como é que funciona esse aplicativo aqui basicamente você vai sortear que o número tá daquela tabelinha que tá ali você pode ganhar de um até 12 pontos que é o máximo aqui né porém eles estão com uma promoção aqui vou explicar para vocês como é que tá funcionando você quando fizer o download já vai começar com 500 pontos né pelo menos até a data da gravação desse vídeo ele tá entregando 500 pontos lá em cima vocês estão vendo que eu tô com 550 porque eu girei aqui caiu no 5 e eu ganhei 50 pontos vai digo porque nem se caiu no 5 que que você ganhou 50 vou explicar mas eu só deixa eu explicar para vocês aqui vocês estão vendo aqui em cima onde está escrito tickets né eu tenho 10 tickets o que é que que significa esses 10 tickets eu posso girar esse negocinho aqui 10 vezes sem precisar assistir nenhum anúncio tá e se você quiser adquirir um ticket que que você tem que fazer clica nesse botão obter ticket e aí você vê o anúncio e você vai acumulando esses tickets aí na sua carteirinha então vou clicar aqui para vocês poderem ver obter ticket ele tem um antifraude tal então clica aqui no que ele pede ó clique em Ok clicou ele vai carregar o anúncio para você enquanto tá passando o anúncio aqui pessoal quero mostrar isso daqui para vocês já é um dos primeiros bônus que eu separei com muito carinho dá só uma olhada aqui pessoal quanta grana eu tô ganhando através dessa plataforma isso daqui é tudo dinheiro que cai direto na minha conta tá só essa renda aqui ó me gera mais de 5 mil reais todos os meses e a única coisa que eu preciso usar é o meu celular e a internet para poder ganhar mais de 5 mil reais por mês de eu como é que eu faço para poder ganhar essa grana você precisa aprender a vender algum produto na internet tá os aplicativos que eu trago aqui no canal são aplicativos de renda extra se você quiser de fato ganhar muita grana na internet você precisa aprender a vender alguma coisa então se você quiser aprender a fazer a sua primeira venda em até 24 horas é só você clicar no primeiro link do comentário fixado deste vídeo você vai lá no outro vídeo vai assistir vai entender como é que funciona e como você pode começar agora é a única coisa que você precisa é do seu celular e conseguir uma conexão com a internet para começar a fazer vendas tá então o anúncio aqui já acabou já liberei um bônus para vocês daqui a pouco eu libero mais dois tá continua comigo aí até o final então vocês estão vendo somou o ticket aqui para mim então agora eu tenho 11 tickets tá e aqui galera tem duas formas né da gente poder tá sorteando isso daqui tem aqui ó se você clicar nesse botão ele vai usar ticket então eu vou sortear aqui tal sorteou vamos ver em que número que ele vai cair ó caiu no 7 eu ganhei eu ganhei 70 pontos porque que eu ganhei 70 pontos tá vendo aqui do lado multiplicador 10 então tudo que eu ganhar aqui toda a pontuação ele vai multiplicar por 10 isso daqui tá facilitando demais para a gente conseguir solicitar o primeiro saco se você fizer o download do aplicativo e não tiver 10 aqui é porque ele já tá atualizando tá eu vou mostrar aqui essas informações de atualização você também pode fazer esse sorteio aqui sem ter ticket né se você não quiser ficar assistindo nos anúncios para poder acumular ticket é só clicar ali em sorteio e ganho nesse botãozinho sorteal vou pedir para o editor botar uma setinha aí você vai clicar ali ele vai girar aqui né a roletinha caiu no número ele vai exibir o anúncio para você então acaba que fica elas por elas né você sempre tem que estar assistindo anúncio para poder ter ticket ou para girar aqui a roleta Qual a vantagem de ter ticket galera por exemplo se acumular aí sei lá 500 tickets que que você faz clica aqui no automático e e sorteia pronto não precisa fazer mais nada é só você deixar girando aqui ele vai girando sozinho sozinho até acabar os seus tickets só tô com oito agora vai cair para sete eu já tô com 730 pontos você não precisa fazer mais nada essa é a vantagem de ter vários tickets Então qual que é o meu conselho né você que não tem muito tempo para ficar sorteando e fechando anúncio pega um tempinho aí que você tá livre assiste muito anúncio acumula muito ticket e depois deixa girando aqui sozinho tal 1050 pontos eu vou deixar zerar ali os três tickets para gente ver quantos pontos a gente vai fazer no final e o legal que tá multiplicando por 10 galera então tá muito fácil de sacar nesse aplicativo aqui ó 1300 pontos ó vamos lá para o último giro mais 50 pontos show de bola e aqui pessoal Qual que é o critério desse multiplicador se a gente clicar aqui em informações ele falou sobre o multiplicador a pontuação obtida por rodada é o valor sorteado na roleta multiplicado pelo valor tá o valor do multiplicador será mantido enquanto for viável quando for necessário será diminuído né Será reduzido em um e o dia da mudança sempre será aos domingos então assim eles sempre vão tá reduzindo isso aqui né E é claro né pessoal isso aqui é jogada de marketing o aplicativo é lançamento então ele vai deixar o multiplicador altão para a gente conseguir sacar depois ele vai diminuindo aí e vai ficando um pouquinho mais difícil de sacar então aproveita o aplicativo agora tá para você sacar é simples você vai clicar ali em cima em recompensas aí eu esqueci de falar do cadastro né você vai entrar com seu Gmail vai aparecer um botãozinho lá para você criar conta é só clicar escolher sua conta do Gmail e pronto beleza saque mínimo pessoal 50 centavos no pics com 35 mil pontos não é difícil chegar nessa pontuação hoje mesmo você consegue chegar tá e se você usar mais um pouquinho o aplicativo você consegue sacar um real no pics também com 70 mil pontos a digo eu quero sacar em dólar no PayPal pode também mas aí o pics né é mais fácil já cai direto na sua conta nem tem que transferir do PayPal para lugar nenhum sem falar que o PayPal tem taxa tá então vai de pics mesmo tá galera então olha só eu chuta que eu arrisco tá vou dar um chute básico aqui eu acho né que se você utilizar o aplicativo aqui durante o dia todo dá para você sacar sei lá uns r$ 5 aqui no aplicativo r$ 10 por dia eu acredito que é possível tá galera porém vai depender um pouco de sorte e também do tempo que você vai usar o aplicativo não adianta você achar que você vai usar o aplicativo por cinco minutos e vai conseguir ganhar r$ 10 por dia mas não é possível ganhar r$ 10 por dia tá só se você tiver muitas vai ficar caindo só em números pequenos e se o multiplicador tiver baixo tá eu tô falando esse cenário aqui né de 10 reais por dia porque o multiplicador tá alto fechou então é isso quem gostou do aplicativo é só fazer o download tá ó aqui você vai clicar no no pics quando você tiver a pontuação vai digitar sua chave e vai aguardar tá e aquele falou aqui ó pagamento válido são feitos geralmente em menos de 24 horas então paga rapidão agora vamos lá para o aplicativo que tem saco de até 500 reais mas será que ele paga esses 500 reais vamos conferir agora só pessoal já estamos aqui dentro do aplicativo tá quem me mandou esse aplicativo foi uma inscrita do canal inclusive na verdade mais de um inscrito me mandou lá no WhatsApp e já mandaram a prova de pagamento como é que funciona esse aplicativo aqui pessoal bem simples você tem que arremessar as as fichinhas aqui embaixo né E aí você vai mesclando elas e vai somando pontuações a gente ganhou uma moedinha de Bitcoin e você pode continuar jogando tal é só arrastar aqui para o ladinho ó ele mostra ali qual que é a moeda lá em cima né ó você arremessa aqui na moeda igual tal e você vai somando vai somando os seus pontos aqui tá E aí para a gente sacar a gente precisa de uma pontuação né daqui a pouco eu vou mostrar para vocês eu vou jogar aqui galera ó pode chegar até 5.000 eu vou clicar aqui em e toma sempre tem que clicar aqui para poder assistir o anúncio coletar os pontos então vamos coletar vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar eu vou jogar aqui até a gente chegar no valor mínimo de saque porque eu já vou sacar com vocês agora e a gente vai entrar lá para ver se ele tá pagando na hora ou não então deixa eu assistir o anúncio aqui rapidão pronto galera já chegamos aqui no valor mínimo de saque beleza tá até aparecendo o dedinho ali ó só clicar aqui em cima para você poder sacar agora vamos lá para o veredito final aqui do aplicativo Será que ele vai pagar aqueles 500 reais ali galera sendo bem sincero com vocês na minha opinião não vai tá o máximo que ele pode pagar aqui para gente é cinco reais beleza E aí que você vai fazer quando baixar o aplicativo você já consegue sacar um centavo isso aqui é um valor isca né que a gente já sabe que o aplicativo paga para prender a gente dentro do aplicativo que que eu aconselho você fazer continua jogando continua jogando sacou 10 centavos pagou continua jogando continua jogando saca 50 centavos pagou continua jogando aqui no terceiro dia você já consegue sacar um real tá é uma regra tá escrito ali ó terceiro dia depois você saca dois reais né se pagar também você continua jogando até sacar cinco reais depois disso pessoal eu não sei falar para vocês e pode sacar várias vezes esses valores aqui né porque eu tô usando aplicativo pela primeira vez tá lá se puder e se ele pagar esses valores continua jogando vai sacando os valores menores de r$ 30 para cima até r$ 500 é muito difícil esse tipo de aplicativo aqui pagar mas né se você conseguir sacar várias vezes cinco reais aqui maravilha você vai conseguir receber várias vezes do aplicativo eu vou sacar aqui um centavo só clicar aqui em toma você pode sacar no pics ou na PagBank na verdade aqui ó atualmente o pico não suporta saque de pequenas quantias somente sem reais beleza então na PagBank né se você não tem conta é só criar tô deixando o link aí no comentário fixado para você poder criar sua conta tá tô aqui você vai colocar o seu nome e o seu e-mail da PagBank e vai clicar no botão sim pronto ó já solicitamos saque se a gente clicar aqui no histórico ó ele mostra o saco para gente né ó fecha isso ó pagamento em processo né aqui ele mostra o horário certinho ó dia 14 do 11 4 e 1 da tarde tá o horário exato que eu saquei vou entrar aqui na PagBank para ver se já pagou não ó tô aqui aqui turma na minha conta em tempo real clicar aqui no extrato e pagou ó pagou na hora aqui ó quatro e um então assim o aplicativo tá pagando aquele saque de 500 reais como eu falei na minha opinião não vai pagar você pode até tentar chegar mas eu acho que não paga tá aí como é que eu faço para ganhar mais 500 reais né dá para ganhar mais 500 reais com um único aplicativo da gente inclusive aos outros dois bons que eu separei para vocês presta atenção aqui no comentário fixado e na descrição eu vou tá deixando dois vídeos tá lá do nosso segundo canal presta atenção para você não ficar com dúvida Olha só essa prova de pagamento aqui de mais de 10 mil reais foi de apenas um único aplicativo me pagou isso em um dia mas você tem que saber como é que você faz para ganhar dinheiro com ele então na descrição e no comentário fixado tá escrito aplicativo que me pagou mais de 10 mil reais em um dia o outro aplicativo que eu também uso e ganho dinheiro todo dia já me pagou mais de quatro mil e oitocentos reais tá e são aplicativos basicamente iguais que você pode utilizar todos os dois para ganhar dinheiro nos dois aqui tá a prova de pagamento né a última prova de pagamento assim que eu receber mais dinheiro desse aplicativo eu mostro para vocês aqui no canal não se preocupem tá e o link desse vídeo desse outro aplicativo também na descrição e também tá no comentário fixado tá escrito a mesma coisa aplicativo que pagou mais de quatro mil e oitocentos reais vai lá assistir os dois vídeos se você gostar você faz o download se você não gostar você não faz o download não tem problema beleza você só começa a usar se fizer sentido para você tá bom e o segundo aplicativo tá pagando na hora vocês viram aí mais os 500 reais eu acho que não paga tá então faz o download saco os valores menores né se ele for pagando os outros valores lá até cinco reais você continua usando se ele não pagar aí você para de usar e você pode entrar aqui no canal e assistir outros vídeos de outros aplicativos para você poder ganhar dinheiro todos os dias tá bom e o primeiro aplicativo paga no pics né empresa confiável que paga para todo mundo então você pode fazer o download também inclusive para você baixar os dois aplicativos os links estão aqui no comentário fixado também Beleza tá escrito baixo o pp1 e baixo o pp2 é só você clicar no link azul que você vai lá para o meu site que você vai descer o dedo até o final da tela até você encontrar um pouquinho milionário não clica no pouquinho clique em cima onde está escrito baixo o pp aqui lá nesse artigo do nosso site tem o nome do aplicativo caso você queira pesquisar aí também o nome do aplicativo tá lá no site é só você ler bonitinho lá fechou e quem não gostou não precisa baixar nenhum dos dois aplicativos vocês não são obrigados tô apenas trazendo aqui dois aplicativos que estão pagando quem gostou baixo quem não gostou não baixa beleza agora tá aparecendo salvação da galera que chega a ser um canal para ganhar salvo tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza e se você assistir o vídeo até o final até agora até o último segundo comenta aqui para eu poder saber boné rasgado só para saber que você ficou comigo até o último segundo fechou eu vou deixar agora aqui ó dois vídeos para você poder assistir e conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro com eles também e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui